Cacau, eu fiquei sabendo que você é muito fã da Xuxa. Muito. Da onde veio esse desejo de ser Paquita? Acho que desde criança, mas naquela época não tinha Paquita preta, né? Nem preta, nem gorda. Eu sabia que eu nunca teria chance. Mas eu sempre quis, eu achava lindo sair daquela nave, dançar, botar aquela roupa. Eu achava o máximo. Eu acho que era o sonho de toda criança, era querer ser Paquita. Você perguntar quem não queria ser Paquita aqui? Eu, eu, eu. Quem queria ser Paquita? Todo mundo queria ser Paquita. Eu queria muito ter feito aquele filme, é, Mistério de Fiorinha. Eu queria ter feito todos. Aquele filme do Didi, Timão, Fantasma, Bundão, que eu amo. E tem um outro filme dela que eu sou apaixonada, que é o que eu queria fazer. Que é com o Daniel, acho que ele é namora com o Daniel no filme. Xuxa Requebra. É Xuxa Requebra. Tudo, a Sessão da Tarde da minha vida. Eu não perdi algum filme dela. Era tudo. Se tivesse o filme... Lagoa Azul. Queria fazer. Eu também. Meu sonho. Eu queria ser Brooke Shields, Elô. Eu não ia voltar nem daquela ilha. Eu não ia. Não, e eu achava que o ator do filme era o Matheus Carrieri, que fez o reality comigo. E eu falava, você fez a Lagoa Azul? E ele falava a mim, fiz, fiz. Eu falei, caramba, tô com o ator de Lagoa Azul aqui. E depois ele falou, não, Juju, é sacanagem. Pô, fiquei chateada. Mas a gente vai dar um up no nosso look, porque quem falou que a gente não podia ser paqueta, a gente vai sim. Vem, Gagal. Solta o som. Vem, Gagal. E a gente vai fazer uma dancinha TikTok. Tá. E aí, não piscar de olho, a gente vai aparecer produzida já. Tá. Bumbum. Correia. Vem, Gagal. . . Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar. Pula, pula, pole, pole. Preparando, preparar, oi. Dá um curro pra pra frente De peixinho pra pra trás Quem quiser ficar paciente Pode vir, não quer demais E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a cura da chuta que vai dar no seu amor E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e aí, e aí É a turma do 9 e meia Que vai dar no seu amor Meus baixinhos E minhas baixinhas É o seguinte Nós agora somos as novas Paquipas